Salve, querido promissante tranquilo! Se você tá pensando em fazer esses testes de DNA que tá rolando aí, o pessoal tem feito bastante ultimamente mas não sabe o caminho a seguir, não sabe como funciona fica nesse vídeo aí que eu vou te dar algumas dicas bem interessantes pra você saber como escolher qual é o melhor pra você. Os testes de DNA servem muito pra você poder confirmar alguma hipótese que você tem na família ou desmistificar essas histórias pra você poder encontrar pessoas que possuem semelhanças genômicas com você também. E é muito legal quando você vê o resultado pela primeira vez. Bom, não existe apenas empresas, laboratórios diferentes que fazem esses testes de DNA mas existem testes de DNA que são diferentes que você pode escolher caminhos melhores pra sua pesquisa. Mas qual é o melhor? Depende do caminho que você quer seguir. Se você tá interessado em conhecer melhor a sua linha paterna por exemplo, talvez o melhor teste pra você seja um conhecido como Y-DNA. Do outro lado, se você quer fazer um teste que você possa conhecer melhor o seu lado materno talvez seja melhor você fazer um exame chamado DNA mitocondrial ou MT-DNA. Mas se você quer pesquisar ambas os lados da sua família tanto paterno quanto materno o DNA autossômico vai ser o melhor com certeza. E todos eles são muito simples de fazer, de comprar todo esse processo. Entre num site de alguma empresa, algum laboratório que faça isso, você compra ele simplesmente, vem pelo frete. O processo normalmente é simples, através da saliva e você pode coletar às vezes num bastonete às vezes você tem que cuspir dentro de um potinho dependendo do laboratório, funciona de uma forma ou de outra e você envia novamente pro laboratório. Eles vão fazer a análise dessa sua saliva, desse material genético e eles enviam através do site deles o resultado. E os laboratórios pedem que antes desse material genético seu ser recolhido, passar do bastonete dentro da sua bochecha, por exemplo que você não se alimente, que você não escove os dentes por 30 minutos antes inclusive beijar. Outro caminho muito legal dentro das pesquisas genéticas são essas correspondências, os matches que a gente chama que a gente pode localizar outras pessoas em qualquer lugar do mundo que tenham feito um mesmo exame com você onde existe compatibilidade de DNA ou seja, determinada pessoa lá na Austrália, por exemplo que compartilha segmentos, pedaços de DNA que são iguais ao seu ou seja, que vocês possuem um ancestral em comum e isso é um novo caminho fantástico para sua pesquisa e por isso que é muito legal quanto mais pessoas da família tios, avós, pai, mãe, irmãos quanto mais pessoas puderem fazer os exames genéticos maior a possibilidade de você encontrar correspondências com outras pessoas e conseguir identificar quais partes do seu DNA correspondem com determinada pessoa que tem um determinado ancestro em comum então você vai saber determinada parte do meu DNA que seria determinada coisa veio do meu bisavô, por exemplo porque eu e determinada pessoa que fizemos batemos naquele ponto genético que vem daquele meu bisavô e dessa forma também é legal comparar entre os irmãos o que cada um acabou recebendo do pai recebeu da mãe, recebeu dos avós isso é muito legal para você poder fazer essa comparação ah, os meus olhos são azuis, por exemplo a minha irmã é verde ah, então esse olho verde ela puxou determinada pessoa e isso não através do fenótipo não simplesmente olhando uma foto de um antepassado mas através dessa análise real de DNA e isso funciona como um quebra-cabeça você vai encaixando as partes para você montar esse quebra-cabeça talvez você consiga montar esse quebra-cabeça e identificando onde cada pessoa da família se encaixa é muito legal e um ponto muito legal também desse processo de análise do DNA mas que eu vejo que muitas pessoas não fazem isso eles simplesmente pegam, por exemplo faz um teste em determinado laboratório olhou lá, viu o resultado e muito legal faz um vídeo para o YouTube, beleza e para por aí mas você pode ir dar alguns passos a mais que é mais legal ainda que é você buscar esse arquivo pegar esse arquivo que é feita essa análise e colocar esse arquivo em outras plataformas outros laboratórios outras calculadoras que elas podem te dar um aprofundamento melhor podem te conectar com outras pessoas que fizeram em laboratórios diferentes então esse processo do arquivo bruto de você buscar esse arquivo é muito importante também dentro da sua pesquisa então quando você fizer o teste de DNA não olhe somente a plataforma que você olhou mas pegue esse arquivo e coloque em outros lugares porque outras pessoas também vão te encontrar e talvez um ponto bem importante das pessoas que fazem o teste de DNA é se alguém te correspondeu com você porque teve algum segmento compartilhado de DNA com você e te enviou uma mensagem responda essa pessoa é muito importante isso porque talvez essa pessoa esteja procurando algum elo que esteja perdido dentro da pesquisa dela ou ela quer aumentar algum ramo ela quer de alguma forma fazer essa conexão se conecte com essa pessoa faça esse trabalho em conjunto é muito importante isso e é muito legal você ir encontrando pessoas que tem algum tipo de segmento de DNA por menor que seja igual o seu porque provém do mesmo lugar faça isso, vale muito a pena se você está pensando em realmente fazer um teste de DNA e ainda está um pouco na dúvida faça eu aconselho a fazer porque vale muito a pena e depois me conta o que você achou grande abraço eu aconselho a fazer e aí eu aconselho a fazer